Semana da luta do UFC Brasília e hoje a gente está aqui na sala de equipamentos para te mostrar um pouquinho de como os uniformes são feitos. Alguns dias antes do evento, os atletas vêm aqui para experimentar e customizar as roupas e nisso eles escolhem qual o país que eles vão representar no uniforme. E o Roy Nelson, que é norte-americano, decidiu que vai lutar com as cores do Brasil. Ele já mudou o uniforme uma vez quando lutou no Japão e agora é a nossa vez de receber essa homenagem. Legenda Adriana Zanotto